Irmãos, eu estou aqui, aonde vai ser o nosso retiro de carnaval da nossa igreja. Mostrar pra vocês aqui um terreno baldio. Longe de toda a distração da cidade, o objetivo é uma total imersão espiritual. Aqui não tem água encanada, aqui não tem abrigo, aqui não tem esgoto. Aqui não tem nada, irmão. Você tem que trazer a tua barraca. Você vai ficar aí, acampado aí, amém, irmão? Você vai pagar apenas 500 reais pra participar desse retiro. Os celulares são proibidos, até porque aqui nem pega celular, tá longe de tudo. Aqui tá cheio de cobra, onça, esses bichos mortais, mosquitaiada danada, todo lado de pica. Tá um surto de dengue aqui na região. O hospital mais próximo fica a 40 quilômetros. Tem até um a 15 quilômetros daqui, mas não aconselho. Hospital Cides Carniceiro. Irmãozinho foi lá com dor de cabeça, saiu de lá sem uma perna. Ah, mas apóstolo Arnaldo, qual é a programação? Programação, irmão. Você tá achando que isso aqui é colônia de férias? Tá querendo o quê? O show do palhaço carequinha? Que é um toboágua? Irmão, isso aqui é retiro, irmão. Espiritual. Programação é você ficar longe das perversões desse mundo. Essas cachaçadas, mulheradas, zoeradas. E ficar aqui no meio do mato sendo picado por mosquito e orando. Amém, irmão? E a propósito, todo mundo vai ficar em jejum. Até porque a gente não vai fornecer comida. Amém, irmão? Eles vão ficar aqui, reunidos aqui, tocando violão. Vai ter aí o pessoal do Ministério de Louvor da banda Velho Moço. Vai tá tocando aqui. E eu e o pastor Miquéis vamos sair pra evangelizar. Amém, irmão? Nós vamos ficar aqui, não. Nós vamos estar no hotel lá no Rio de Janeiro. Nós vamos lá nos bloquinhos, nos inferninhos lá. Apenas com uma Bíblia e um cooler de cerveja. Nós vamos evangelizar naquele lugar. Pois o mundo, né, irmão? O mundo tá perdido. Nós estamos resguardando vocês do pecado. E nós estamos nos sacrificando, né, pai? Ah, pai, não tem quem enviar. Envia-me a mim. Aleluia. Irei eu para o carnaval. Amém, irmão? Com o dinheiro da oferta de vocês. E vou dizer uma coisa pra vocês, irmão. Assim que acabar o carnaval, na quarta-feira de cinza, Arnaldo, porque eu vou estar de ressaca. Na quinta-feira de cinza, nós vamos vir aqui pra recolher os sobreviventes. Espero que você seja um deles. Amém, irmão? Tem que se desafiar, irmão. Isso é um teste de sobrevivência gospel pra tua vida, ó mosquitalhada. Ô desgraça, eu vou embora daqui, irmão. É. Ah, mas apóstolo Arnaldo, como que eu chego nesse local? Você vem de carro, irmão. Vem com o seu carro, deixa ele parado ali. Tem uma trilha pra chegar aqui de 10 quilômetros. Ah, mas apóstolo Arnaldo, se roubaram no meu carro. Aí é bobo, é tu. Não quis fazer o rastreamento da doutora monitora? Com a doutora monitora, eles rastreiam lá via satélite, descobrem o meu tá teu carro. E aí você consegue recuperar o carro. Amém, irmão? Agora deixa eu ir lá porque meu helicóptero já deve estar chegando. Fique com essas imagens belíssimas do local onde vocês vão participar aí do acampamento de vocês aí. 500 reais, amém, irmão? Ô, Glória! Sous-titrage Société Radio-Canada